Olá, mamãe da Eja, bem-vindos a mais uma aula de ciências, sou a professora Karine Candão, hoje a nossa aula tem como tema os órgãos do sentido humano. Para começar a nossa aula, vou dar uma boa vida a vocês, eu trago essa frase de Maria Tel, que diz o seguinte, a luz solar será usada como ponte de energia, mais cedo ou mais tarde. Por que esperar? Ela foi a primeira em pensar na energia solar como um ponte, a luz solar como um ponte de energia. Então, vamos valorizar essas minérias da ciência. E aí, para a nossa aula de hoje, trago, então, essa música de Alejandro e Leitsons Alves, que se chama O Cinco Sentidos. E diz assim, Cinco sentidos tenho para te amar em nome do meu coração. Visão, quero te ver. Olhar bem lá no fundo dos teus olhos mais uma vez. audição, quero te ouvir. Liga logo para o meu telefone. E diz que me ama. O fato, ainda sinto que eu chegue, que ainda está em mim. Ao andar, eu quero melo de teus beijos para dançar minha boca. Tá? Quero te abraçar. Quero sentir o teu colô. Te amo. Olha só, declaração de amor usando os cinco sentidos, não é mesmo? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Somos dois. Identificar os órgãos, olhos, nariz, ouvidos, pele e língua, relacionando-os aos sentidos, visão, olfato, audição, tato, paladar, na percepção das sensações do ambiente. E o segundo objetivo, justificar o papel de sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. Então, nessa aula, nas nossas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre o nosso sistema nervoso. E a gente vai começar abordando sobre o sistema nervoso, falando sobre os nossos sentidos. E aí, Pró, como é que nós conseguimos perceber o mundo externo? Graças aos nossos órgãos de sentido, ao nosso sistema sensorial. Sistema sensorial, sim. Por que, Pró? Porque são essas sensações, né? Do espetáculo, da visão, do olfato, do paladar, da audição, que a gente consegue perceber o mundo ao nosso redor. Inclusive, perceber a diversidade da vida, das coisas ao nosso redor, né? Então, a gente precisa desses nossos sentidos, né? E dessa interpretação desses sentidos que é feita pelo nosso cérebro, né? Pelo nosso sistema nervoso central, para que a gente comece a entender o que é bom para mim, o que não é, o que me causa dor, o que não causa, o que me traz sensações de alegria, de saudade, de tristeza. Tudo isso que é interno, né? Todos esses sentimentos que são internos, eles têm uma relação com esse mundo externo, né? Com esse nosso sistema sensorial. E aí, os órgãos dos sentidos, nós vamos tratar especificamente de como esses órgãos dos sentidos, eles têm relação com essa percepção. E vamos ver mais a fundo como é que eles funcionam, para que a gente consiga ver, ouvir, sentir, né? Saborear a vida e esse mundo ao nosso redor. Já viu? Falando primeiro, então, sobre o tato. O que é o tato próprio? O tato, ele vai ser formado pelo nosso maior órgão. O maior órgão da gente, qual é a própria? É o pulmão, é o coração, é o nosso fígado? Não. O maior órgão que nós temos em nosso corpo é a nossa pele. E é a própria pele? Sim, sim, sim. E a gente vai ver algumas estruturas que formam essa nossa pele, né? Esse nosso órgão. Então, quais são esses tecidos, quais são algumas células especializadas, que são importantes, para que a gente entenda um pouco mais sobre como eu consigo sentir, né? Um abraço, dar um aperto de mão, segurar alguém que está caído, né? Como eu consigo perceber que algum lugar é lixo, a estrutura é lisa de algum objeto, ou então é áspera, né? Como eu vou perceber esse mundo através do meu tato? É isso que a gente vai observar e aprender um pouco mais agora. E para isso, a gente precisa entender que esse sistema segmentar, que é isso, essa nossa pele, né? Ela tem várias estruturas, olha só essa imagem, várias estruturas que vão formar a nossa pele, o nosso sistema segmentar. Desde os pelinhos que nós temos, né? Nos nossos braços, o nosso corpo, o nosso cabelo, né? Até a produção de suor, né? Pelas glândulas sudoríparas, até a nossa sensação de que algo está apertado, está me pressionando, ou que está quente, ou que está frio, né? Ou que é áspero, ou que é liso. Então, cada uma dessas estruturas que vocês estão vendo aqui, elas vão ter funções que vão auxiliar esse nosso processo de percepção desse mundo através, do nosso mundo através do tato. E a gente precisa entender também que a nossa pele, ela vai ser dividida, vamos dizer assim, em três estruturas, tá? Três grandes estruturas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme. Pró, o que é isso? A Pró vai explicar agora. Epiderme seria essa camadinha da nossa pele mais externa ao nosso corpo. Pense o seguinte, quando você vai na praia, né? E aí você, como sol demais, não passou protetor solar, não se cuidou, e aí depois começou a despelar, né? O que é esse despelar? Exatamente, essa camada superficial da nossa pele, né? Essas células, elas acabaram morrendo por conta da luz solar, por conta do excesso do sol, do calor, da falta de hidratação, e aí então elas estão sendo repostas. Nesse processo, essa pele morta, ela está sendo desfalada, ela está saindo de nós, descanando, certo? Mas quando eu perco nessas células, nessas peles, entre aspas, aqui, do meu corpo, sai santo? Quando eu estou despelando, depois sai santo? Não. Por quê? Porque é uma característica dessa camada da nossa pele, a epiderme. Ela não tem vasos sanguíneos. Então, você põe dali. Agora, Prô, quando eu for para outra camada, para a segunda camada, né? Da mais externa, pra caminhando para o mais externo, da nossa pele, a gente tem a berne. E aí, sim, nessa região da berne, nós temos vascularização. O que é isso, Prô? A gente tem vasos sanguinhos, né? Que vão letar nutrientes, água, minerais, para a nossa pele, certo? Para essa camada da nossa pele. O Prô, então, quer dizer que a epiderme, ela não tem essa vascularização? Não. E como é que ela vai fazer para a nossa pele, assim, mais superficial, ela conseguir as células sobreviverem? Então, essas células da epiderme, elas têm um tempo de vida menor. E aí, por que elas têm um tempo de vida menor? Exatamente porque elas não têm essa vascularização, né? Um dos motivos. Então, constantemente, a gente vai repondo essa camada, né? De células da nossa epiderme. Para que a gente sempre tenha células novas, né? E que consigam fazer esse processo de proteção, vamos dizer assim, da nossa pele, tá? E aí, Prô, depois da derme, a gente tem o quê? Aí, o derme. Que é como se fosse aqui, tem essas bolinhas amarelinhas? O que são essas bolinhas amarelinhas aqui, Prô? Seriam a nossa chamada de tecido adiposo. E é isso, Prô? Tecido adiposo. Uma gordura, né? Que amortece, serve para amortecimento, serve para que a gente tenha um isolante térreo no nosso corpo. Serve também para que a gente armazine, né? Algumas substâncias, né? Principalmente ricas, né? Nessas células adiposas, tá? Então, o que vai acontecer? A gente tem essas três grandes camadas, né? Três grandes tecidos, vamos dizer assim, que formam a nossa pele. E logo abaixo dessa hipotermia, sustentando toda ela, a gente vai ter a nossa camada muscular, os nossos rígidos. Tranquilo até aqui? Ok? Prô, mas eu estou vendo aqui, ó, um negócio de disco de mérito, pênus, terminações nervosas, corpúsculo de mesmo, terminação de rupine, corpúsculo de passinho. O que é isso tudo? A gente vai ver agora. E elas são estruturas importantes para que a gente consiga compreender como que a gente vai perceber, sentir o mundo ao nosso redor. Então, vendo aqui, né? Essas estruturas nervosas, que estão muito relacionadas ao nosso sistema nervoso, certo? Que vai estar associado aqui nessas terminações nervosas, né? E nesses corpúsculos, fazendo com que a gente consiga perceber o ambiente da nossa boca. Por exemplo, as terminações nervosas livres, são essas aqui, mas na epiderme, elas vão ser importantes para a gente perceber, perceber as cócegas. Ter prurido, então, calor, frio, dor. A gente tem essas terminações nervosas para que a gente consiga perceber esse espaço. Os discos de mérito, a própria, o tato e a pressão. E os bulbos terminais de fráuse, a gente vai perceber o frio, né? Ter a sensação do frio. Pró, quando a senhora fala aí de frio, de calor, imagine, por exemplo, alguém, ó, segurou ali como o Kiko, segurou essa panela fervendo. Imagine, como ele vai saber que está fervendo, que vai doer, que está quente. Como que percebe quente e frio graças a essas terminações nervosas? E quando a gente, então, dá um aperto de mão, como é que eu percebo, né? A pressão do aperto da mão de alguém com, por exemplo, aqui, a gente tem os corpúsculos de mesmo, né? Que vão ter essa percepção de pressão, tato, os corpúsculos de facinho também, né? E Pró, quando a gente pega, por exemplo, né? Essa estrutura aí, que é um caule que foi cortado, né? Uma madeira que foi cortada. E como é que eu percebo que ele está asperolado? Tem essas rugosidades graças, então, a alguns corpúsculos também. Corpúsculos de rupine, né? Os plexos das raízes filosas fazem o que a gente perceba também. O que são esses plexos das raízes filosas, Pró? Eles estão aqui, onde estão os nossos perinhos. E aí, por que meu perinho, ele, às vezes, eu sinto o pio? Ou então, eu me assusto? Às vezes, os perinhos se ouviçam, né? Então, a gente fica arrepiado, né? Como a gente chama. Por quê? Por conta de uma ativação e um estímulo nessa estrutura aqui, desse plexo das raízes filosas. Tá? E depois que a gente sinta, opa, mudou o ambiente aqui, ó. Passou um vento frio. Ui, que arrepiado, frio. O que que acontece? Houve uma modificação no ambiente e que eu percebi através do meu sentido. Qual o sentido do caso? E aí, olha essa imagem, juntas digitais, né? O nosso dedo. O que é essa aguinha saindo dessas nossas digitais? Essa aguinha é exatamente água. Só que não só água. Às vezes, vem algumas outras substâncias também junto com a água. Então, por que que a gente soa, né? Por que que a gente vai ter esse suor no nosso corpo? O suor, ele serve para regular a temperatura do nosso corpo. E aí, é uma demonstração, né? Uma imagem, um zoom e ampliada de um dedo de alguém, né? E que a gente consegue, então, observar que existem poros por onde essa água vai sair. Certo? E para que ela vai sair? A gente já sabe agora. Para regular a temperatura do meu corpo. Às vezes, meu corpo está muito quente. Então, eu preciso liberar esse suor. Para quê? Porque quando o vento, por exemplo, passar do ambiente, o ar entrar em contato com essa água, vai gerar um certo refrigério. Ou seja, vai diminuir um pouco mais a temperatura do nosso corpo. Prova é diminuir 100%? Não. É um mecanismo que nós temos. Mas aí, a gente vai com uma mão, hein? A gente vai para um lugar mais fresco, mais fresco, mais fresco, mais fresco, né? A gente faz vários... Usa várias ferramentas que nós temos para perceber o quê? Que a gente está com calor, que a gente precisa diminuir essa temperatura do nosso corpo. E agora, a gente vai para um outro sentido, que é o sentido da audição. E aí, olha o Bob Esponja ouvindo sua música. E o que acontece se o Bob Esponja tivesse um ouvido igual o nosso? O que ia acontecer? Esse som, ele seria emitido no ar. E aí, o que acontece? Essas vibrações sonoras, elas vão passar por nosso canal auditivo. Vou aqui, ó. Gerar um movimento físico em três ossinhos que nós temos, né? E aí, esses ossinhos, eles vão acabar estimulando algumas outras estruturas que nós vamos ver agora. E isso vai fazer com que gere uma informação para o nosso cérebro. E aí, o nosso cérebro vai reconhecer, vai traduzir esse movimento todo, né? Essas vibrações todas em música, em som, certo? Em uma voz, em algo que está aqui refletindo algum som que está sendo refletido, refletido e que nós estamos ouvindo. Como é que seria isso, Pró? O que que acontece, então? Nós temos, né? O ouvido externo, que é essa região aqui, ó. Nosso ouvido mesmo, onde está a nossa orelha, né? Essa batilagem. A gente tem um ouvido interno, que já está dentro mesmo, né? Bem dentro do nosso corpo, já bem associado ao nosso cérebro. E a gente tem um ouvido médio. O médio está no meio, né? Está no meio do caminho entre o ouvido externo e interno. E aí, o que que acontece? Lembra da imagem que a Pró colocou, né? Anterior. E que vocês viram o movimento, né? Do som, a vibração sonora. Ela, então, ela vai entrar por esse padeão auditivo, condutor auditivo do nosso ouvido externo. E aí, a gente tem uma membraninha no nosso ouvido médio, chamada ativa. E aí, quando essa membrana tem esse corazinho com o pandeiro, Certo? Imagina o tímpano como um pandeiro. Quando a gente movimenta o pandeiro, né? Faz o som batuque nesse pandeiro. Ele vai gerar um som, né? Ele vai gerar um movimento. Então, imagine que o tímpano, ele vai receber essas ondas, essa vibração sonora. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai vibrar. Ele vai se movimentar. Só que quando o tímpano se movimenta, existem três ossinhas aqui, que são os menores ossos do nosso corpo, que é o martelo, bigorna e estrigo. Olha só. Então, por que que eles têm esses nomes? Porque eles parecem esses objetos, tá? E aí, quando eles... O tímpano se movimenta, ela acaba se movimentando também esses três ossinhos. E o que que esses três ossinhos fazem? Eles geram um movimento nessa estrutura aqui, que parece um caramujo, né? Que é chamado de cóclair. E dentro dela tem líquido, né? E aí, quando esse líquido é movimentado pelos três ossinhos do nosso ouvido, ele vai gerar um pulso nervoso. que vai fazer com que haja uma informação encaminhada para o nosso cérebro. E quando chega no nosso cérebro, o que que vai acontecer? Essa informação, ela vai ser lida. Vamos dizer assim? Ela vai ser traduzida. E aí, a pessoa vai compreender o que que o outro está fazendo, ou que soma, ou que barulho é isso, né? Está vindo aí que eu estou com ele. Deu para entender até aqui? Então, ó, vamos ver o movimento, ó. Aconteceu o movimento de tímpano, e aí o movimento dos reciclos, gera o movimento desse líquido que está na nossa cóclair, que isso vai estimular algumas células receptoras, e essas células receptoras vão enviar essa informação para os nossos nervos auditivos, que vão levar essa informação até o nosso cérebro, e essa informação, ela vai ser traduzida, ela vai ser lida. Tranquilo até aqui? Vamos para o nosso outro sistema, né? Desculpa, o nosso outro sentido, que é o sentido da visão. Na visão, qual é o olho? O que importa para que nós possamos enxergar são os olhos, né? E a visão, ela tem uma relação com a luz, com a nossa capacidade de percepção da luz para a nossa boca, tá? Na próxima aula, a gente vai ter uma observação, a prova vai fazer uma observação maior, né? E aprofundar um pouquinho mais sobre essa luz, e a luz visível. Hoje, a gente vai entender um pouquinho como é que essa luz, ela vai gerar essa imagem aqui no nosso olho. Então, essa imagem aqui é como se o nosso olho se a gente tivesse vindo aqui, lateralmente no nosso olhinho, tá? E o que a gente tem mais externamente aqui, onde a gente consegue tocar? A gente tem a córnea. Ao redor da córnea, a córnea, ela protege, né? E envolve toda essa parte mais externa aqui do nosso olho. E aí, abaixo da córnea, a gente tem um bom aquoso. Não é assim mesmo, é esse rosinha que está aqui. E aí, a gente tem a pupila. O que é a pupila? A pupila é um espaço que vai permitir a entrada, a passagem da luz para dentro do nosso olho. E a nossa pupila, lembra que ela pode dilatar e ela pode relaxar, contrair? Então, quando a nossa pupila relaxa, né? E ela se contrai, vai fazer porque a gente tem, então, aquele que a gente diz, né? A bolinha do olho, ela aumenta e ela diminui, certo? O que isso vai gerar para a gente de importante? Porque se eu estou em um ambiente muito escuro, eu preciso, então, captar mais luz para enxergar o que está meia volta. Então, essa pupila, ela vai dilatar, ela vai aumentar o seu tamanho. E quando é esse espaço, então, essa abertura da senhora aí? E quando a gente está no lugar muito claro, o que que acontece? A nossa pupila, ela se contrai, ela diminui o seu tamanho. E por que ela vai diminuir esse tamanho, essa abertura para aquele espaço? Porque já tem muita luz. Então, a gente vai reculando a entrada e saída de luz, né? Do nosso olho através da pupila, desse espaço da pupila. E quem é que regula? E quem é que abre esse espaço e diminui esse espaço? É a nossa íris. Que, normalmente, é ela quem vai dar, vamos dizer assim, a cor do olho, né? Porque a gente consegue verificar como a cor do olho. Internamente, o que a gente tem? Depois que essa luz passa pela pupila, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar o cristalino, que é essa estrutura aqui em azul, né? Esse azul mais escuro. Esse cristalino, ele vai servir como uma lente, tá? E essa lente, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que toda luz que venha e entre com a pupila lá, que veja. Ou seja, ela vai encontrar um único ponto, graças ao cristalino. E esse cristalino, então, vai encaminhar, né? Por esse corpo bíblico, essa estrutura mais interna do nosso olho, essa luz, até ela chegar na nossa retina, que está aqui no fundo. E é na retina onde a gente vai ter a interpretação da imagem, tá? Essa luz, ela vai gerar um estímulo em células que existem aqui na nossa retina e que vão fazer com que esse estímulo leve uma informação para o nosso corpo óptico e ele chegue lá no nosso cérebro, para que a gente consiga ver, né? E consiga identificar o que a gente está ouvindo. Então, aqui é uma imagem simples, né? Mas é simples do que a gente pode entender como se forma a imagem. Então, a luz está aqui, desmovida de um objeto, vai passar pela nossa pupila, que é essa estrutura que deixa, né? Esse caminho, essa abertura que deixa a luz passar. Vai, então, encontrar no cristalino e o cristalino, ele vai gerar alguma imagem... Desculpa, no cristalino ele vai fazer com que essa luz, ela se põe sempre em um ponto da nossa retina e dos fotorreceptores, que vão, então, gerar impulsos elétricos no nosso nervo óptico e esses impulsos elétricos vão, então, chegar no nosso cérebro e gerar uma informação, uma imagem, a gente vai conseguir ver e imprimir o que a gente está ouvindo. Pronto, e com relação à luz? Com relação à luz, eu trago que aqui uma imagem, né? Duas imagens, uma sobre a luz branca e como ela é decomposa, um conjunto de todas as outras cores primárias e cores compostas. E a gente pode observar isso muito bem no disco de Ninho. Quando ele está paradinho, a gente vê todas as cores, né? As cores primárias e as cores compostas. Quando esse disco se movimenta, a gente consegue ver branco, né? Porque o branco seria, então, essa mistura das cores, né? E o que a gente faz, então, para enxergar as cores dos objetos? A gente vai enxergar as cores dos objetos porque essa luz branca, ela normalmente é retratada, como se ela fosse dividida em partes menores. E aí, os objetos, como por exemplo, eu tenho essa maçã, né? Como é que eu sei que ela é vermelha? Porque essa maçã, ela acabou, o objeto acabou absorvendo todas as cores e refletindo apenas a luz vermelha. E aí, essa luz vermelha é que eu consigo observar com os meus olhos e perceber a informação que ela é vermelha. Tranquilo até aqui? E aí, a gente tem, às vezes, algumas dúvidas, né? Para como que se forma essa imagem? E as pessoas que não conseguem enxergar, por exemplo, de longe, que tem problema de glupia. Então, aqui em cima, a gente tem um olho normal, né? Uma visão normal. O que vai acontecer? Uma delas aqui, a luz e a imagem vão ser formadas aqui na retina, direitinho. Certo? Uma visão normal. Uma pessoa com glupia, o que que acontece? Ela não enxerga de longe. Por quê? Porque a imagem no nosso olho vai ser formada antes de chegar na retina. E aí, por isso que você não consegue enxergar de longe. E aí, o que que se faz? Aí, por isso que a gente usa lentes, né? Óculos com lentes de correção. E aí, essas lentes de correção fazem com que a gente, então, consiga formar essa imagem na retina. Onde a gente consegue decifrar essa imagem. E a pessoa aqui, ela enxerga de perto, né? Ela tem hipermetropia. E o que que acontece? A imagem aqui vai ser formada depois da retina. E aí, por isso também que ela tem dificuldade de enxergar de perto. E aí, o que que acontece? Ela vai precisar de uma lente de correção do meio. E um óculos específico pra quê? Pra ajustar esse foco, vamos dizer assim, né? E fazer com que essa imagem, ela seja formada aonde na retina. Uma pessoa que tem astigmatismo próprio. Parece que ele tá tudo assim, meio espumaçado, meio embaçado. O que que acontece? Quando a gente tem uma visão normal, né? A pessoa, ela vai ter um único ponto focal. O que que isso quer dizer? Ela vai ter um único ponto de formação de imagem. Quando a pessoa tem astigmatismo, ela tem vários pontos focais. Então, é como se formassem várias imagens ao mesmo tempo, uma sobre as outras, na retina dela. E aí, por isso que parece que ela tá vendo várias imagens, imagens uma montada da outra, que dá essa ideia de tá embaçado, que tá tudo meio bagunçado assim. E aí, também, tem lente corretora pra isso. Quando a gente fala da visão própria, por que que a gente chora? Por que que a gente tem as lágrimas? Por que que acontece? Lembra que a córnea, os nossos olhos, né? As estruturas do nosso olho, elas são salas muito especializadas. E elas precisam de um cuidado especial. Um dos cuidados que nós podemos ter é com a hidratação do nosso olho, tá? E aí, quem faz isso naturalmente, essa hidratação do nosso olho, são as nossas glândulas lacinais, que elas ficam aqui, ó, em cima da nossa pálpebra, mais ou menos. A gente está o nosso olhinho, em cima do olho, né? Esculpa. Então, o que que acontece? É nessas glândulas lacinais que vai ser produzida a lágrima. E aí, essa lágrima, constantemente, ela é liberada pra hidratar, pra proteger, pra manter e limpo o nosso olho. E quem mais ajuda nesse processo próprio? Quem mais ajuda nesse processo são os nossos cílios, né? E as nossas pálpebras. Por isso que a gente pisca. Por que que eu fisca os olhos, né? Eu mexo os meus olhos, né? As pálpebras dos meus olhos. Exatamente pra servir como um processo prismulicador de... De para-brisas, né? O que que acontece ali? Ele vai estar esfregando pra tirar o excesso, né? As sujeiras, pra limpar, pra o motorista conseguir ver direitinho. A nossa pálpebra, ela e os cílios vão seguir um pouco mais ou menos nesse sentido também. É como se, quando ocorre o movimento do nosso cílio e pálpebras, esse líquido, que é a nossa lágrima, se espalha pelo nosso olho, né? Essa parte externa aqui do nosso olho. E hidrata, limpa e, inclusive, protege o nosso olho, as nossas células do olho. E, além disso, por que às vezes, quando a gente chora, a gente sai, parece que sai uma água, sai uma lágrima pelo nariz. O que é isso? É porque a gente tem, né, um duto naso-lacinal. Existe um caminho, né, do nosso, da nossa estrutura que forma a nossa lágrima, né? Até, libera a nossa lágrima até com o nosso nariz. Então, às vezes, quando a gente chora, vai sair água aqui pelo nariz. E isso faz parte do processo de chorar, é normal. E aí, os nossos olhos, que estão, né? Então, exatamente para auxiliar nesse processo de proteção, de limpeza e hidratação do nosso curo, da nossa visão. E aí, uma curiosidade. Olha só como se formou a imagem, né? Uma pessoa está aqui em pé. A gente vê, então, a formação da imagem de cabeça para baixo. Por que a gente não vê tudo de cabeça para baixo? Exatamente porque essa imagem de cabeça para baixo que foi formada aqui, ela vai ser levada para o nosso cérebro. E o nosso cérebro é ele quem desvira, vamos dizer assim, né? A imagem faz com que a gente enxergue num sentido direto, né? E não invertido, tá bom? E a câmera fotográfica, a máquina fotográfica, ela segue o mesmo princípio do nosso olho, né? Tem uma lente e, pensando no nosso olho, a gente tem um cristalinho, a gente tem um diafragma na câmera, né? Na máquina fotográfica. Nós temos a nossa pupila, que vai regular esse entrada e saída de luz, né? A quantidade de luz, que entra. E a gente tem, então, a película, que é onde vai formar a imagem, que aqui no nosso olho é a retina. Interessante, né? Legal. E aí, a gente vai para o nosso outro sentido, né? Trabalhar, isso dá um pouquinho, que é o paladar, o gosto, o sabor das coisas, né? E aí, esse nosso paladar, ele está muito relacionado à nossa língua. É na nossa língua onde a gente vai encontrar as papilas gustativas. O que são as papilas gustativas? Elas são estruturas presentes na nossa língua e que são responsáveis pelo reconhecimento de sabores. Então, existem regiões na nossa língua que vão perceber com mais facilidade, né? Vão ter papilas gustativas que vão perceber o doce. Sim, a gente tem papilas fungiformes que elas vão reconhecer mais do que nas genomas de doce, que é a saclarose. Tem outras papilas gustativas fungiformes que vão ser especializadas, vamos dizer assim, a reconhecer a presença de cálcio, que é o mineral, e de sódio, que é o mineral. E sódio é onde tem sal, né? O que forma o nosso sal de cozinha. Então, são essas papilas que vão reconhecer o doce e o salgado. Já o azedo próprio, né? Tem a ver com a acidez. O que é? Quais são as papilas? São as papilas foliadas. Elas reconhecem a presença de hidrogênio. O hidrogênio tem muito a ver com a acidez, tá? Na substância. E a amarga pró? O bicho são as papilas calcifófricas, porque elas têm várias famílias químicas, reconhecem várias famílias químicas, que dão essa sensação de amarga. E essa região humana, o que é isso? Pronto. É uma região no centro da nossa língua, né? Que a gente vai perceber a presença de glutamato. Glutamato é uma substância que, em vários alimentos, né? Por exemplo, em carnes, de um modo geral, a gente tem uma grande quantidade de glutamato e a gente consegue reconhecer essa substância. E aqui, então, ao lado, tem uma imagem mostrando exatamente. A gente tem as tonsinas palatinas, né? O que é isso? Ou glândulas salivares. O que são essas glândulas salivares? São as tonsinas que não produzem a nossa saliva. E como é que a gente reconhece um alimento? A gente precisa que a nossa saliva, ela comece a... Ela comece a envolver o alimento e fazer com que a gente, então, comece a perceber, né? A nossa língua comece a ser estimulada pelas papilas gustativas, a reconhecer os gostos. Então, é uma relação conjunta entre as papilas gustativas e a nossa saliva, tá? E a gente vê aqui as regiões, então, dessa língua, né? As regiões onde a gente mais reconhece, mais percebe os sabores, né? O amargo mais lá no fundo da língua, o azedo mais multilaterais, o doce na ponta da língua, o mame no centro do nosso língua, o salgado, né? Entre o azedo na lateral do língua, o azedo e o doce. E a gente vê aqui também algumas papilas, né? Alguns desenhos aqui mostrando essas papilas gustativas, onde elas se localizam. E aí a gente vê aqui com mais evidência, né? As papilas caliciformes, as punhadas, filiformes, os fungiformes, todas elas, que agora vocês já sabem, exercem um papel, né? Para que a gente consiga reconhecer os sabores. E o olfato próprio, olha o Homer ali, ó. Hum, vontade de comer um doce, uma comida, que almoço cheiroso é esse, né? Como que a gente reconhece os cheiros? A gente, então, precisa do nosso nariz. No nosso nariz, né? A cavidade nasal, a gente vai ter algumas células especializadas também para o reconhecimento, né? Fibras opativas, para o reconhecimento dos cheiros, né? Do doce. E aí, quando a gente inspira, o que vai acontecer? Nós temos um bulbo. As células aqui, sensoriais opativas, vão ser ativadas, né? E vão gerar uma informação do bulbo opativo. E no bulbo opativo, essa informação vai ser encaminhada, né? Quando a gente puxa elétrica para o nosso meio, bulbo opativo. E a gente vai reconhecer, né? Esse cheiro no nosso cérebro, tá? Uma outra imagem aqui, para vocês identificarem, então, ó. Então, eu ainda liei, né? Sentiu o cheiro de uma flor, né? De alguma coisa que estava no ar. E aí, o que vai acontecer? As moléculas do cheiro, de cheiro, se desprendem, por exemplo, da flor e penetram no nariz. E aí, então, as moléculas aderem às ramificações dos neurônios, né? Que são essas células opativas aqui no nosso nariz. Que formam o túbulo da cavidade nasal. E aí, cada neurônio manda uma projeção, manda uma informação, então, para o nosso bulbo opativo. E vai ser, então, gerada uma informação de que cheiro a ele, né? Que sensação a ele. Então, amados, hoje nós vimos alguns órgãos do sentido, como eles funcionam, né? Com as outras estruturas que fazem parte desses órgãos do sentido, nós vimos, então, esses órgãos, olhos, nariz, língua, ouvidos e pele. E nós percebemos que existe uma relação entre os nossos sentidos e o nosso sistema nervoso central. Por quê? Porque a percepção de um livro que temos, através dos nossos órgãos dos sentidos, são uma leitura feita pelo nosso sistema nervoso central. No mais, é sua vez de buscar mais informações, de fazer suas atividades, de tirar dúvidas. Eu fico aqui, agradeço, peço que se curtem, levam água, usem máscara, entre em contato comigo pelas redes sociais, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Tchauzinho, até uma próxima aula.